No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 66 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Free, o futuro dos preços, do autor Chris Anderson. Ele que também é autor do clássico livro A Calda Longa. E nesse livro Free, o futuro dos preços, nós vamos falar como muitas empresas estão oferecendo produtos ou serviços gratuitamente e estão ganhando muito dinheiro por isso. Para alguns negócios, o autor afirma que oferecer a preço zero será inevitável nos dias de hoje. Temos uma grande tendência onde as coisas estão se tornando cada vez mais gratuitas. E este livro também gerou algumas visões e opiniões contrárias que nós vamos comentar aqui no ResumoCast. Alguns grandes autores, autores e gurus afirmam que não existe almoço grátis. Então vamos entender um pouquinho mais o que é o futuro dos preços, o que é o Free, como ele pode e se ele pode vir a se tornar uma grande tendência e realidade no mundo dos negócios. Então se prepare porque está começando o episódio número 66, free, gratuitamente para você. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e está começando o episódio número 66 do ResumoCast sobre o livro Free, de Chris Anderson. A palavra free pode ter vários significados. Geralmente ela é utilizada na língua inglesa para identificar a situação de gratuito e também o termo free significa liberdade em inglês. Vamos ver mais tarde que nesse episódio qual é o impacto que uma empresa pode causar nos seus clientes ao dizer que o seu produto é gratuito ou free. Existem diversas variações do termo gratuito e o autor comenta sobre os quatro principais tipos de produtos ou serviços que possam vir a ser free. Quando foi inventada a gelatina, as pessoas não compravam pois não sabiam como preparar. A solução foi distribuir livros de receita para ensinar o público a utilizá-la. Surgiu o primeiro tipo de free, aquele que serve como uma espécie de isca para vender um outro produto. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, os restaurantes, que não conseguiam atrair muitos clientes durante o dia, resolveram oferecer um almoço totalmente gratuito para atrair os seus clientes e fazer com que eles viessem a consumir as bebidas, que possuíam um valor agregado muito maior e geravam mais lucros aos donos dos estabelecimentos. Aí surgiu o termo não existe almoço grátis, pois aquela que parecia inicialmente uma oferta gratuita fazia com que os clientes desembolsassem mais dinheiro em produtos do restaurante. Ainda conseguimos ver esse tipo de oferta nos dias de hoje. Você já escutou a frase compre um, ganhe outro grátis? Em outras palavras, isso quer dizer que o produto está sendo oferecido com 50% de desconto. Essa é a forma inicial do grátis. Mas se você pensar bem, muitas vezes é um falso grátis. Vamos ver mais adiante como a revolução digital permitiu o surgimento de outros tipos mais sofisticados de grátis. Oferecer um produto ou serviço gratuito como uma estratégia de lançamento, como uma estratégia de marketing, não é nenhuma novidade nos dias de hoje. Isso já existe há muito tempo. Muitas empresas já fizeram esse tipo de ação para promover o seu produto ou o seu serviço. Certamente você já foi a um supermercado e teve a possibilidade de experimentar algum produto que estava sendo lançado lá gratuitamente. E logicamente que o objetivo era fazer você conhecer aquele produto de uma forma gratuita para depois vir a consumir o produto comprando cada vez mais produtos. Ou até mesmo pelo modelo da propaganda, que também existe antes da época da internet, na televisão, no rádio, no jornal, onde muitos dos produtos já eram fornecidos gratuitamente, principalmente a televisão e a rádio. E o modelo de negócio era baseado em propaganda, ou seja, também um modelo free. Ou seja, o free não é nenhuma novidade. Oferecer alguma coisa gratuita como custo de aquisição de um novo cliente ou monetizar através de propaganda, monetizar através de outros canais não é nenhuma novidade. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. O que o autor defende é que nos dias de hoje, na era da internet, na era da tecnologia, na era dos bytes, e não mais apenas na era dos átomos, dos produtos físicos, nós estamos passando por um momento cada vez mais intenso no free. Hoje é muito mais barato oferecer alguma coisa gratuita do que era há um tempo atrás. Oferecer um livro de receita gratuito, como o Gustavo comentou, ou oferecer um almoço gratuito, mesmo que pagasse a conta porque estava sendo vendido um segundo produto ou serviço, consequentemente, ele tinha um custo bastante alto. E agora, no mundo digital, o custo para disponibilizar e oferecer produtos gratuitamente através da internet é muito menor. Na verdade, é cada vez menor. E é justamente isso que nós vamos entender como o free está se tornando cada vez mais frequente nos nossos dias. O mercado de três participantes, ou três players, é um outro tipo de grátis. Imagine uma rede de televisão ou de rádio, onde os telespectadores ou ouvintes não pagam nada pelo conteúdo que é distribuído gratuitamente. Ou seja, o produtor do conteúdo produz o conteúdo e distribui. Até aí temos dois players. O terceiro player é o anunciante, que paga para ter os seus anúncios divulgados ao público. Ou seja, um dos players está recebendo um produto ou um serviço de forma aparentemente gratuita. E que para ele pode até realmente ser gratuita. Mas, na verdade, um outro player que possui interesse nesse mercado está pagando para o terceiro player, que é quem controla o acesso a esse mercado. Quando você digita alguma pesquisa no Google, apesar de ser um serviço gratuito, muitas vezes o Google mostra alguns anúncios que foram pagos por um anunciante para que tivessem o direito de mostrar o seu produto a você, ou seja, a um potencial cliente. Agora avançando mais um passo na sofisticação do modelo grátis, temos o modelo freemium, onde o próprio produtor do conteúdo, ou do serviço, ou do produto disponibiliza uma parte do que ele produz para que o seu cliente tenha a oportunidade de entrar em contato com o que ele produz e possivelmente tornar-se um cliente pagante, que é um cliente que paga uma versão premium, que muitas vezes é uma versão final e mais completa daquilo que foi oferecido gratuitamente. Temos vários exemplos de produtos freemium. Um livro, por exemplo, onde o autor disponibiliza o primeiro capítulo gratuitamente, muitas vezes no formato digital, para que o leitor possa ler e entrar em contato com as ideias do autor e no segundo momento decidir se vai ou não comprar o livro. E finalmente o último tipo de grátis que o autor comenta no livro são os mercados não monetários. Isso é o que faz, por exemplo, que você possa acessar a Wikipedia gratuitamente. São várias as motivações para alguém produzir algo e entregar genuinamente de forma gratuita, como satisfação pessoal, diversão, construção da sua reputação ou até mesmo um mero desejo de contribuir para um mundo melhor. Alguns contra-argumentos ao grátis. Primeiro, não existe almoço grátis. Ok, é verdade. Mas tem uma grande diferença da economia free que provavelmente não será você quem vai pagar o almoço. Mas alguém está pagando o almoço. Você não paga para usar o Facebook, você não paga para usar o Gmail, mas existem anunciantes que estão pagando direta ou indiretamente por esse serviço. Ou seja, realmente não existe almoço grátis. O que muda é que o almoço estará sendo pago por outra pessoa, que não necessariamente é o cliente final. Sempre tem alguma intenção maldosa por trás do grátis. Olha, isso pode acontecer às vezes, mas no geral o produto gratuito tem alguma limitação, seja de espaço, seja de tamanho, seja de duração. Mas nós entendemos que cada vez mais o cliente final está consciente do serviço gratuito e do que ele pode ter a mais com uma versão freemium, por exemplo. E na briga de mercado, o modelo freemium, a parte gratuita está cada vez maior. Ora, certamente você tem muitos serviços digitais que você usa na versão gratuita e talvez nunca vai chegar a fazer um upgrade da versão, porque a versão gratuita já é muito completa. É muito mais uma questão cultural de conscientização e também de amadurecimento do próprio mercado. Talvez quando o livro foi lançado, que já não é um livro tão recente, ainda existia muita gente usando o gratuito com intenções maldosas por trás. Mas hoje nós já entendemos que nada se sustenta no longo prazo se não for verdadeiro. Outro argumento muito utilizado é que o grátis é sustentado sempre pela propaganda e que há um limite para isso. Mas nós já vimos que existem outros modelos gratuitos que não são apenas aqueles sustentados pela propaganda, como existia até um tempo atrás. E o modelo freemium é um exemplo claro disso também. Outro contra-argumento, se não custa nada, ninguém dá valor. Olha, a tensão e a reputação também são formas de valor. Converter em dinheiro depois o tempo das pessoas não costuma ser tão difícil assim. O tempo hoje tem muito mais valor do que outras moedas. O grátis desestimula a inovação. Olha, é muito pelo contrário, né? Quanto mais gratuito, mais aberto, mais fácil de refazer, de construir, de combinar em cima das próprias coisas gratuitas. O grátis está criando uma geração que não dá valor a nada. Bom, essa geração sabe diferenciar o que é virtual de baixo ou nenhum custo daquilo que é único, incomparável e que vale a pena pagar para ter. E aí entra mais uma vez o grande desafio dos negócios das empresas de conseguir criar um valor realmente percebível pelos clientes que justifiquem o pagamento e que diferencie daquilo que já é gratuito. Grátis prejudica os profissionais em favor de amadores, abrindo mão da qualidade. Olha, aqueles que são pagos para fazer sofrerão concorrência daqueles que fazem por razões não monetárias e vão ganhar menos por isso, mas podem se posicionar como editores e professores cobrando para ajudar amadores a aprimorar o trabalho deles. Ou seja, nós temos outros mercados surgindo, como qualquer inovação, talvez um mercado seja prejudicado, mas outros vários mercados surgem e nós precisamos estar sempre nos reinventando para estar dentro de cada um deles. A era digital, onde os produtos e os valores se transformaram em bits de informação trouxe a possibilidade de um aumento de produção com o custo marginal zero. Mas o que significa isso exatamente? Pense em um livro digital, um e-book, por exemplo, onde o autor precisa escrever somente uma vez e agora, sempre que um leitor comprar esse livro digital, uma cópia do produto inicial será criada a custo praticamente zero. É simplesmente copiar e colar. Essa é uma característica dos negócios escaláveis digitais. Ou seja, os custos de produção não aumentam com as vendas. Imagine agora isso sendo feito em um livro impresso de forma tradicional. Caso as vendas aumentarem para milhões de exemplares, os custos de produção também aumentam. Será necessário mais máquinas, mais tinta, mais mão de obra, logística para distribuição e muitas outras despesas. Mas o que isso tem a ver com grátis? Simplesmente, a economia dos bits resolveu o problema da replicação e logística de entrega de algumas coisas. E se parte desse valor puder ser entregue gratuitamente, todos os players e participantes da equação podem se beneficiar. Voltando ao modelo freemium, como é possível que um site como o Canva.com, que surgiu para democratizar o design, onde uma pessoa comum, sem experiências com ferramentas complexas como o Photoshop, pode criar uma conta gratuita e produzir um design de altíssima qualidade, de forma extremamente rápida? Isso ocorre porque, assim como o Canva.com, diversos outros sites freemium, segue o conceito dos 5-5. Ou seja, 5% dos usuários que pagam a versão completa sustentam todos os demais. Segundo essa conta sugerida pelo autor, para cada 19 usuários da versão básica gratuita, um cliente estará pagando a versão completa premium. E já que o custo de atender os 19 clientes gratuitos é praticamente zero, o pagante premium sustenta toda a receita da empresa. Dez regras da economia grátis. Primeiro, se é digital, cedo ou tarde será gratuito. Segundo, átomos também querem ser gratuitos, mas não tanto. Terceiro, não tem como parar isso. Quarto, é possível fazer dinheiro a partir do grátis. Quinto, redefina o seu negócio. Seis, se vai ser grátis, seja o primeiro a oferecer grátis. Sete, cedo ou tarde você terá que competir com alguém grátis. Oito, se algo é muito barato para ser regulado, pare de regular. Nove, toda abundância cria uma nova escassez. Encontre ela. E dez, administre a abundância, não a escassez de recursos. É meus amigos, não faltam exemplos de modelos gratuitos. O resumo cast que você está ouvindo agora é um modelo totalmente free. Um modelo totalmente gratuito. Talvez, algum tempo atrás, não seria possível imaginar que estaríamos compartilhando toda a semana um conteúdo, um programa gratuitamente. Ter um programa dentro de uma estação de rádio tradicional, de TV tradicional, custava realmente muito caro. Porque tinha uma escassez de tempo. Hoje, nós temos uma abundância de tempo na internet, seja via vídeo, áudio, texto ou qualquer outro formato. E com isso, o custo marginal foi caindo cada vez mais até chegar a perto de zero. O custo que nós temos para produzir um podcast e compartilhar ele com o mundo, com milhares de pessoas, é muito próximo do zero. Nós temos o custo do nosso tempo, mas o custo de estrutura, de infraestrutura, é muito pequeno. Isso acontece com cada vez mais segmentos diferentes. Um segmento, talvez, totalmente tradicional, que eu ouvi recentemente, uma perspectiva de se tornar free também, é o próprio aeroporto, onde alguns players e empreendedores estão querendo fazer com que a passagem de avião seja tão barata ou praticamente free e que outros modelos de negócio paguem a conta do próprio negócio, seja com serviços adicionais ou, inclusive, com a própria infraestrutura do aeroporto, com os serviços aluguéis que justificariam um serviço gratuito. Ou seja, de novo, mudou quem paga o almoço, mudou quem paga a conta e com a tecnologia cada vez mais exponencial, nós falamos sobre isso no livro Oportunidades Exponenciais, o custo de todas as coisas, ele tende cada vez mais a ir perto do zero. E aí, logicamente, que envolve a capacidade criativa do empreendedor de como pegar aquele custo zero, aquele produto gratuito e transformar ele em alguma coisa de valor que alguém possa pagar financeiramente por ele. Você tem várias opções para monetizar e extrair valor de um mercado grátis. Sempre haverão pessoas dispostas a pagar se você conseguir fazer com que elas poupem o seu tempo, baixem o risco de alguma coisa ou consigam obter mais status. Use o grátis, o free, para abrir as portas e, num segundo momento, pense em formas de dar mais valor ao seu público e, dessa vez, com uma opção, paga. Esteja preparado para redefinir o seu mercado, ou seja, achar outras formas de monetizar. Um exemplo disso é a empresa aérea de baixo custo da Europa, chamada Ryanair, que percebeu que o seu negócio poderia não ser somente vender assentos para os passageiros, mas também poderia monetizar muito com aluguéis de carros, hotéis, pacotes de viagens, restaurantes e até mesmo lanches a bordo. E todas essas receitas paralelas seriam suficientes para subsidiar alguns dos assentos de forma totalmente gratuita. Reinvente o seu negócio. Essa é a palavra exata que define a mudança de preço dos produtos. Nós estávamos, durante muito tempo, acostumados a trabalhar num modelo quase que único de negócios, onde eu comprava por X e vendia por Y. Comprava por um valor, colocava uma margem em cima que pagaria os meus custos e tivesse uma margem de lucro e venderia isso para o cliente final. E nós estamos vendo que, com a internet, com a tecnologia, com as oportunidades exponenciais, nós estamos precisando nos reinventar. Simplesmente fazer o que sempre foi feito já não é mais o suficiente. É por isso que hoje existem tantas formas de monetizar que não existiam no passado. Antes nós estávamos acostumados a seguir praticamente o modelo tradicional de comprar e vender. E hoje nós vimos aqui neste episódio quantas possibilidades diferentes que eu tenho de ganhar dinheiro. que não necessariamente o meu produto precisa ser pago, que ele pode ser gratuito, que ele pode ser freemium, que ele pode ser subsidiado, que ele pode ser por patrocínio, que ele pode ser uma venda agregada de um outro produto, de um outro serviço, enfim. Existem diversas possibilidades de monetizar um serviço. Por isso, quanto mais criativo, quanto mais criatividade você envolver nesse processo, certamente mais fácil vai ser se reinventar dentro dessas novas regras de negócio. Não adianta ficar reclamando quando você constrói o seu negócio e um competidor, um outro player, entra no mercado e consegue reduzir ou consegue literalmente zerar os custos do seu serviço, do seu produto. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência. E o autor usa um exemplo muito interessante onde a barreira de entrada para um cliente conhecer um serviço, se você estiver cobrando um centavo, um real, ele tem todo o custo de fazer uma transação, o custo de tempo emocional e de dinheiro, de colocar o cartão dele para fazer um pagamento, ao passo de quando ele é gratuito, a barreira é muito menor e ele é muito mais acessível. Ou seja, às vezes você monetizar um valor pequeno, ele pode ser uma barreira para um serviço gratuito que poderia te abrir outras possibilidades de monetização muito mais interessantes, inclusive. E eu acho que essa é a mensagem principal. O fato de um produto estar caindo ao preço zero, ao custo marginal zero, não quer dizer que nós estamos saindo do modelo de capitalismo, que nós vamos viver uma outra era, apesar de entender que o capitalismo vai se reinventar dentro desse processo. Mas o dinheiro não vai deixar de circular, a gente não vai deixar de ganhar dinheiro porque está oferecendo alguma coisa gratuito. Simplesmente o dinheiro vai mudar de mãos, ele vai vir de lugares diferentes, de formas diferentes e por isso, novamente, nós vamos ter que nos reinventar a todo momento. Então quais são as principais dicas para você ter sucesso num mundo e numa economia que está se tornando cada vez mais free? Tem em mente que o modelo free chegou para ficar e em mercados extremamente competitivos o preço sempre tende a cair. Pense como destruir o seu próprio modelo de negócios e como oferecer parte do valor que você produz de forma gratuita, pois se você não fizer isso, logo logo um concorrente seu irá fazer. Lembre-se que só porque você domina um nicho aonde vende algo físico, isso não significa que o seu nicho não possa se tornar digital, assim como aconteceram em diversos outros segmentos. E se apenas parte do seu segmento se tornar digital, os preços irão cair e aproximar-se cada vez mais do zero. Primeiro, você não pode frear o grátis. Eventualmente, e até por causa da pirataria, a distribuição do que é digital tornou-se muito fácil. Não gaste o seu esforço e a sua energia tentando frear uma revolução. Ao invés disso, adote o mindset de reinventar-se constantemente e achar formas de criar upgrades, criar versões mais completas e resolver os problemas do mundo de outras formas. A sociedade free é uma evolução do capitalismo. A minha dica para você como empreendedor ou até mesmo como profissional em algum mercado é que de alguma forma você precisa estar dentro deste novo mundo do free. Você precisa ter algum produto, algum serviço, algum conteúdo que esteja disponibilizado gratuitamente. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter alguma coisa grátis e alguma coisa de valor. Alguma coisa que ajude de fato a resolver um problema, que ajude as pessoas com algo gratuito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como nós falamos aqui nesse episódio, é você fazer um exercício para tentar reinventar o seu negócio. Para tentar, como o Gustavo comentou, destruir o seu negócio antes que alguém faça isso para você. E esse alguém será um concorrente que você certamente não gostaria que acontecesse. Então, comece a entrar no mundo gratuito se você ainda não está nele. Comece a utilizar o poder da tecnologia exponencial em oferecer alguma coisa gratuita com um custo muito baixo e também comece a repensar como você poderia cobrar o seu serviço, o seu produto de uma forma diferente. E se você pudesse oferecer aquilo que você cobra hoje de uma forma gratuita e cobrar por um outro serviço agregado? Você já pensou nisso? Essa é a reflexão que nós deixamos para você aqui nesse episódio número 66 com o livro Free, o futuro dos preços. O ResumoCast, como eu falei, é um grande exemplo do modelo Free. Esse podcast foi disponibilizado gratuitamente para você, assim como 66 episódios que já tivemos até hoje. algumas dezenas de horas de conteúdo gratuitamente para você que certamente poderiam ser formatadas em um curso, em um programa, em um MBA, com um valor agregado bastante alto. Mas nós estamos numa nova era de fazer negócios. O livro do ResumoCast foi disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa na primeira semana do seu lançamento. Ou seja, nós estamos fazendo, na prática, o que é o novo modelo de fazer negócios. Espero que você tenha gostado desse episódio e, como uma moeda do modelo Free, se você gostou desse conteúdo, se você gosta do conteúdo e que o ResumoCast compartilha toda semana com você gratuitamente, deixe a sua avaliação dentro dos programas de podcast ou dentro do nosso site do resumocast.com.br, deixe o seu comentário, a sua avaliação e indique para seus amigos também conhecerem esse produto disponibilizado de uma forma free para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Nos vemos na próxima semana com mais um Resumo gratuitamente, free, para você. Um abraço e até mais! Se você gostou desse episódio, visite resumocast.com.br Lá você vai poder assinar o nosso podcast e escutá-lo sem conexão com a internet. E compartilhe também com alguém que você acha que poderia se beneficiar desse conteúdo que a gente disponibilizou aqui hoje. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri